O cortiço de Luiz Azevedo, estamos no capítulo 3, este é o sétimo vídeo. Lembre-se que no vídeo passado a gente falou sobre a dona Isabel, que teve uma fortuna pregressa, mas hoje em dia é pobre, tanto é que ela mora no cortiço. E a única coisa, gastou todo o dinheiro dela para educar a filha, e a única coisa que ela tem da sua passada glória é uma pitadeira. A filha era a flor do cortiço, chamavam-lhe Pombinha. Bonito, posto que, posto que, embora, né? Bonito, posto que enfermiça e nervosa ao último. Loura, muito pálida, com os modos de menina de boa família. Vale a pena lembrar que esse ditongo ou, ele, no português, ele teve essa tendência de se tornar oi, correto? Então, você tem loura e você tem loira. Bom, então ela era muito pálida com os modos de menina de boa família. A mãe não lhe permitia a lavar nem engomar, mesmo porque o médico a proibira expressamente. Tinha o seu noivo, o João da Costa, moço do comércio, estimado do patrão e dos colegas, com muito futuro, e que a adorava e conhecia desde pequenita. Mas Dona Isabel não queria que o casamento se fizesse já. É que Pombinha, orçando, aliás, pelos 18 anos, não tinha ainda pago à natureza o cruento tributo da puberdade. O que aconteceu ou não aconteceu com ela? Então, vou ler mais uma vez. Me diga, não tinha ainda pago à natureza o cruento tributo da puberdade. Vou continuar lendo, se você ainda não entendeu. Apesar do zelo da velha e dos sacrifícios que essa fazia para cumprir a risca as prescrições do médico e não faltar a filha, o menor desvelo. Quer dizer, ela não menstruou ainda, né? No entanto, coitadas, naquele casamento, no entanto, coitadas, daquele casamento pendia a felicidade de ambas. Porque o Costa, bem empregado como se achava em casa do seu tio, de quem mais tarde havia de ser sócio, tensionava logo que mudasse de estado, logo que se casasse, restituí-la ao seu primitivo círculo social. Ou seja, sai do cortiço, vai para a sociedade um pouco mais alta, né? A pobre velha desesperava-se com o fato e pedia a Deus todas as noites antes de dormir que as protegesse e conferisse a menina uma graça tão simples que ele fazia, sem distinção de merecimento, a quantas raparigas havia pelo mundo. Mas, a despeito de tamanho e empenho, por coisa nenhuma nesta vida consentiria que a sua pequena casasse antes de ser mulher, como dizia ela. E que deixassem lá falar o doutor. Entendia que não era decente, não tinha jeito. Dar homem a uma moça que ainda não fora visitada pelas regras? Não. Antes vê-la solteira toda a vida e ficarem ambas curtindo para sempre aquele inferno de estalagem. Lá no cortiço estavam todos a par dessa história. Não era segredo para ninguém. E não se passava um dia que não interrogassem duas ou três vezes a velha com estas frases. Então, já veio? Por que não tenta os banhos de mar? Por que não chama outro médico? Eu, se fosse a senhora, casava-os assim mesmo. A velha respondia dizendo que a felicidade não se fizera para ela. E suspirava resignada. Quando o Costa aparecia depois da sua obrigação para visitar a noiva, os moradores da estalagem cumprimentavam-no em silêncio com um respeitoso ar de lástima. e a lástima e piedade, empenhados tacitamente por aquele caipurismo contra o qual não valia nem mesmo as virtudes da bruxa. Então, o caipurismo dela nada ajudava. Bom, caipurismo, simplificando só para a gente entender a frase, falta de azar. É, falta de azar. Falta de sorte. É o azar. É a maldição. Vamos colocar aqui. A gente já vai entender melhor isso, né? Mas então, todos estavam empenhados tacitamente por aquele caipurismo, por aquela falta de sorte, contra a qual não valiam nem mesmo as virtudes da bruxa. Então, caipurismo, vamos lá. Primeiro, caipura, eu acho que você já ouviu falar sobre caipura, correto? É uma entidade fantástica da mitologia tupi, muito difundida na crença popular, talvez deriva da crença do curupira, do qual seria uma variante, e que é associada às matas e florestas e aos animais de caça. Dele se dizendo, o caipura, que aterrorizava as pessoas e é capaz de trazer má sorte, e mesmo causar a morte, ok? Um outro jeito, falar caipura é caapora. Ok. Então, lembre-se dessa entidade que vai te perseguir, vai te dar má sorte, vai te causar muito medo. A parênteses, né? O curupira, ou a caipura, ou caipura, gregos, vamos dizer assim, né? Um monte de aspas aqui, é claro, são diferentes culturas, seria o pã. O deus pã é o deus da floresta, um deus menor, mas uma coisa que ele faz é perseguir as pessoas na floresta, né? E é daí que vem a palavra pânico, ok? Pânico é um medo que você, é esse medo terrível que você sente quando o pã está a te perseguir, o deus pã está a te perseguir. Eu não sei se você já pensou nisso, a gente fala muito engraçadamente, ah, o saci, a caipura, o curupira, que bonitinhos, né? Não era bonitinho se você fosse uma criança ou até um, dependendo do adulto, morando no meio do mato e sabendo que essas entidades estavam à solta ali e poderiam te pegar, ok? Eram medos reais. Foi só quando a gente colocou isso como nosso folclore, etc, aí tem que colocar no livro de criança, né? Aqui não vai ter sangue nenhuma, violência nenhuma, que daí a gente, digamos, amenizou a força dessas entidades, né? Bom, e aí o que é caipurismo? Estado, condição ou qualidade de quem é caipora? Caipora nesse novo sentido que é infeliz ou azarado, ou seja, perseguido, aterrorizado pelo caipora, né? Em tudo ou quase tudo que faz ele sucede. Também pode ser, caipurismo pode ser, má sorte constante ou frequente de alguém que se manifesta em acontecimentos fortuitos ou naquilo que essa pessoa faz, o que sugere feitiço ou ações mágicas, maléficas contra ela. Mesma coisa que caipurice. Então, todos estavam empenhados tacitamente por aquele caiporismo da pobre moça. Pombinha era muito querida por toda aquela gente. Era quem lhes escrevia as cartas. Quem, em geral, fazia o rol para as lavadeiras. Ah, rol, né? Enumeração um tanto minuciosa, catálogo lista. Designação de coisas, quantias, segundo determinada ordem, etc, etc. Aqui, o rol, a gente está falando dessas descrições que eu li, mas para entregar para os clientes, né? Você teve tantas roupas, o preço é tanto, esse tipo de coisa. Era quem lhes escrevia as cartas, quem, em geral, fazia o rol para as lavadeiras. Quem tirava as contas, quem lia o jornal para os que quisessem. Prezavam-na com muito respeito e davam-lhe presentes, o que lhe permitia certo luxo relativo. Andava sempre de botinas ou sapatinhos com meias de cor, seu vestido de chita engomado. Tinha as suas joiazinhas para sair à rua e, aos domingos, quem a encontrasse à missa na igreja de São João Batista, não seria capaz de desconfiar que ela morava em cortiço. Fechava a fila das primeiras lavadeiras o albino, um sujeito afeminado, fraco, cor de aspargo cozido. Isso também me quebrou muito a cabeça, porque cor de aspargo cozido... Ah, não coloquei nada aqui no nosso... Cor de aspargo cozido. Aí você olha esse verde mais forte, né? Como assim? E aí eu pesquisando um pouco mais... Eu não entendo nada de aspargo. Nunca comi aspargo na minha vida, né? Vai ser umas fotos ali de um aspargo bem branco. Eu não sei se é um tipo de aspargo que fica bem branco. Ou, sei lá... Se você faz algum processo, deve ser um tipo de aspargo. E aí eu creio que é desse aspargo que o nosso narrador se refere. Fechava a fila das primeiras lavadeiras o albino, um sujeito afeminado, fraco, cor de aspargo cozido. E com um cabelinho castanho, deslavado e pobre, que ele caía numa só linha, até o pescocinho mole e fino. Era um sujeito bem fragilzinho. Deslavado aqui é o que perdeu a cor, né? Desbotado. Deslavado e fino. Até o pescocinho mole e fino. Era lavadeiro e vivia sempre entre as mulheres com quem já estava tão familiarizado que elas o tratavam como uma pessoa do mesmo sexo. Em presença dele falavam de coisas que não exporiam em presença de outro homem. Faziam-no até confidente dos seus amores e das suas infidelidades com uma franqueza que o não revoltava nem comovia. Ok? Não revoltava e nem comovia. Quando um casal brigava ou duas amigas se disputavam, era sempre albino quem tratava de reconciliá-los, exortando as mulheres à concórdia. Dantes encarregava-se de cobrar o rol das colegas. Então, agora a rol faz mais sentido, né? Por amabilidade. Então, por amabilidade, ela ia nas casas lá e cobrava. Mas uma vez, indo a uma república de estudantes, deram-lhe lá, ninguém sabia por quê, uma dúzia de bolos. Bolo, para você entender o drama da história, antes de eu continuar o parágrafo, é um tapa dado com a mão ou um golpe aplicado com a régua palmatória, né? Então, por algum motivo, os estudantes dessa república... Bom, o motivo, acho que a gente sabe, né? Por ele ser gay, por ele ser efeminado, por causa do jeitinho fragilzinho dele, se olha como uma presa fácil, né? E aí, por algum motivo, esses estudantes quiseram se divertir à custa dele. E um divertimento, é claro, bem saudável, né? É encher o coitado do albino de tapa, né? Então, vamos lá. Até um determinado momento, ele fazia o rol das colegas, né? Mais uma vez, indo a uma república de estudantes, deram-lhe lá, ninguém sabia por quê, uma dúzia de bolos. E o pobre diabo jurou, então, entre lágrimas e soluços, que nunca mais se encuberia de receber os róis. Dá dó, né? A gente tem uma certa simpatia, porque ele é fragilzinho até na sua personalidade, né? Outra pessoa, por exemplo, poderia, sei lá, tentar revidar ou esquecer da história, mas ele ficou magoado. Ele ficou tão magoado, e olha que genialidade do livro, né? O livro não vai focar nele aqui, né? Mas ele ficou tão magoado que ele não só não vai fazer mais os róis, como ele até vai evitar sair, assim, sabe? Então, e o pobre diabo jurou, então, entre lágrimas e soluços, que nunca mais se encuberia, incumberia de receber os róis. E daí em diante, com efeito, não arredava os pezinhos do cortiço, viu o que eu falei? A não ser nos dias de carnaval, em que ia vestido de dançarina, passear à tarde pelas ruas e à noite dançar nos bailes dos teatros. Teatro ao? Puxa vida, eu esqueci o nome do teatro. Bom, mas eu ia fazer uma digressão. Próximo vídeo eu trago pra você. Deixa eu notar, porque senão eu não trago. Então, ele ia lá passear à tarde pelas ruas e à noite dançar nos bailes dos teatros. Tinha a verdadeira paixão por esse divertimento, por o carnaval, né? Ajuntava dinheiro durante o ano para gastar todo com a mascarada. O que é mascarada? Baile em que as pessoas usavam fantasia. Máscara, baile de máscaras, né? E ninguém o encontrava. Domingo ou dia de semana, lavando ou descansando, que não estivesse com a sua calça branca engomada, a sua camisa limpa, um lençol ao pescoço e amarrado a cinta, um avental que lhe caía sobre as pernas como uma saia. Não fumava, não bebia espíritos, não bebia espíritos e trazia sempre as mãos geladas e úmidas. Não bebia espíritos. Lembre-se que... Puxa, isso já passou, né? A gente viu espírito do vinho, né? Num desses vídeos passados. Eu acho que vimos sim. Que é o álcool. O álcool normal. O álcool etílico. Então... Ah, eu não coloquei aqui. Bom, mas espíritos são bebidas alcoólicas, né? Bebida com álcool. Porque esse é o espírito. Em inglês, até hoje, a gente usa spirit para designar determinadas bebidas alcoólicas. O álcool é 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 o